Fala rapaziada, beleza? Wilton Gomes na área, seja bem-vindo a mais um vídeo. Rapaziada, hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês totalmente diferente. Tô indo ali buscar uma encomenda que chegou pra mim. Na verdade eu comprei no site da Centauro e já chegou. Tô indo lá pra buscar no endereço que eu coloquei. Agora eu vou pegar a moto pra pegar essa encomenda. Daqui a pouco eu vou fazer um inbox pra você. Então, tamo junto. Já vai deixando seu like, inscreva-se no canal, deixa um comentário aqui também. Já adiantar aqui algumas coisas pra vocês. E eu comprei um tênis da... Esqueci até a marca. Só sei que é um tênis bem massa pra poder jogar vôlei. É um tênis que eu queria. A marca é a AXIS. Acho que é isso. Eu acho que a pronúncia é essa. AXIS. Ele é preto. Eu queria um colorido, porém eu não consegui, não tinha meu número. Então, daqui a pouco eu volto com vocês, beleza? Vou pilotar a moto agora, não tem como eu pilotar e gravar. Até, até tem, porém a plataforma não tá deixando o YouTube. Então, daqui a pouco eu volto com vocês, beleza? Bom, rapaziada. Cheguei aqui na casa da minha avó, que é o endereço que eu sempre coloco minhas coisas importantes. E tá aqui, ó. Chegou minha encomenda, rapaziada. Chegou. Inclusive, era aqui que eu gravava antigamente. E ali dentro, na sala, tá um pouco escuro. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Era aqui, nesse espaçozinho aqui. Que eu gravava. Os meus vídeos, rapaziada. Nesse canto aqui, ó. Era perfeito, era maravilhoso quando eu morava aqui. Mas é isso. Chegou minha encomenda. Eu vou abrir só quando eu chegar em casa. Beleza, que eu vim buscar aqui. Chegou muito rápido, rapaziada. Eu pedi dia 28. Hoje são 8, ou seja, 10 dias. Tava previsto para o dia 14. Tá aqui, ó. Mas eu não sei se vocês dão pra ver direitinho aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Virar aqui, ó. Centauro. Deixa eu ver. Cadê? Tá, tá certo. E aí, ó. Centauro. Tá ao contrário pra vocês aí que eu tô filmando. Canto é melhor da fé. Mas é isso. Chegou. E eu vou inaugurar ele hoje. Rapaziada, é um tênis. Como eu já tinha dito pra vocês. Tênis. Vou mostrar pra vocês. Vou fazer o inbox dele. E é um tênis pra mim jogar vôlei. Eu até tava precisando também. Aqui meus tênis. Uma longa história. Depois eu conto pra vocês. Minha... Tinha deixado umas roupas aqui na casa da minha avó. E minha avó doou algumas coisas a mim. E foi meus tênis tudo junto. Enfim. Mas é isso. Beleza? Já vai deixando seu like. Inscreva-se no canal. Comenta aqui abaixo. Vou fazer o inbox pra vocês. Beleza? Valeu. Bom, rapaziada. Estamos aqui. O produto já está aqui. Vamos abrir que eu já tô ansioso. Beleza? E é isso. Eu já tinha dito pra vocês. E é meu tênis. Então, eu tô aí na Centauro. Centauro. Patrocina a nós. Vamos ver aqui. É tão levezinho, rapaziada. É tão levezinho. Tá aqui a marca da Exics. É alguma coisa. Eu acho que a pronúncia é essa. E... E... É tão levezinho. Meu amigo. Eu gosto desse. É. É de novo. Rapaziada. Eu não sei. É muito bem. Esse aí. pegue detalhes aqui sim, é o Geo Camo Go masculino muito lindo muito lindo mesmo sempre pintei essa marca aqui olha o seu lado dele muito lindo muito lindo bagulho que ele pinta aqui aqui uma vez vou inaugurar hoje vou inaugurar hoje vou pegar o pacote aqui tem mais informações aqui para passar, beleza? e é o conteúdo da embalagem então, entressola EVA entressola EVA lingüita flexível e macia lingüita deve ser essa aqui é o último de lingüita vou beber é macia mesmo é material cabedal sintético fibra de malha com dramas abertos palmilha é macia e removível essa palmilha é dentro, né? só pode a carinha é tão gostosinha bem macia só está aqui para vocês olha só é fofinho a marca aqui é para vocês quem souber a pronúncia diz aí é ASICS ESICS alguma coisa assim mas o tênis é muito bonito não gostei um pouco da cor porque eu não gosto de tênis preto mas é o que tinha foi no 5 foi na Black Friday Black Friday quem não gosta de uma Black Friday dentro de escotos por isso que eu peguei o tênis o negócio é tudo acabou aí tênis lindo lindo muito lindo além das informações aqui para vocês é solado detalhe emborrachado em locais estéticos para aderência durabilidade de zona de alto impacto acredito que seja essa parte aqui esse detalhezinho aqui para amortecer não sei se vai amortecer mas aí diz que é de alto impacto cara o solado desse tênis é muito macio eu gosto de estímulo é muito macio ó o pé chega é macio esse tênis muito lindo muito lindo então é isso deixa eu ver se tem mais algumas informações aqui para vocês é tipo de amarração cadastro só veio um só veio nele e o outro só veio ele preto a etiqueta aqui dizendo uma coisa do produto tal mas depois eu acho que eu vou mudar a cor para o cadastro e é isso ele é para o dia removido já li e o forro com reforço acolchoado mostrei para vocês já tem uns detalhezinhos aqui também detalhezinhos aqui coisa linda esse tênis muito lindo sempre quis ter essa marca todo mundo usa essa marca ó tem uns detalhes bonitos preto com cinza e é isso rapaziada esse é o inbox do meu tênis Exics o Asics eu acho que é Exics deve ser em inglês essa marca aí beleza inboxzinho para vocês vídeo diferenciado comprei um tênis chegou muito rápido obrigado Centauro não é patrocínio esse vídeo mas eu tenho que agradecer a Centauro que foi muito rápido eu pedi dia 28 chegou dia 8 estava previsto para o dia 14 e chegou uma mensagem para mim dizendo que me como ela chegou e eu fui buscar ele está aqui lindo 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 e eu vou usá-lo ele hoje vou inaugurar ele hoje é porque o bichão é bonito e eu sou bonito e é isso tamo junto deixa teu like para esse tênis maravilhoso que eu comprei que chegou da Centauro comprei no site oficial da Centauro chega rapaziada não gosto de comprar na domani não sei o que tenho medo que chega comprei minha primeira compra na Centauro chegou muito rápido também e é isso rapaziada confia confia procura o teu produto lá beleza vou deixar o link aqui abaixo na descrição o link da Centauro para você ir lá fazer a sua compra tem vários tênis lá com desconto maravilhoso eu peguei isso aqui na Black Fight beleza não vou dizer o preço você vai lá entra lá no site e verifica beleza e é isso tamo junto deixa teu like deixa teu comentário beleza comenta se você gostou do tênis entendeu se você gostou da cor beleza e é isso comenta compartilha ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo beleza valeu fui até o próximo vídeo falou fui tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri